Olá amigo, tudo bem? Meu nome é Robson. Estamos de volta para a videoaula de número 4. Essa videoaula vai ser interessante porque hoje nós vamos instalar o Nginx com suporte a HTTP2. Também vamos instalar e otimizar o PHP 5FPM e o HHVM. Tá certo? Então eu já estou logado no meu servidor. Você acompanhou na videoaula de número 1 ou aula de número 2 como criar uma instância de computação em nuvem e também como efetuar o login. O primeiro passo que nós vamos aqui seguir é o seguinte. Primeiro nós vamos baixar a key para que o repositório funcione. Essa key eu peguei no site oficial do Nginx. Vamos lá, wget e o caminho da key para ser baixada. Em seguida nós selecionamos a key e digitamos apt-key-add e o nome da key. Pronto, adicionou. Agora nós vamos editar o arquivo para listar o repositório do Nginx MyLine Sempre usando o comando nano Vou aqui embaixo Meu repositório aqui já está salvo. Vou deixar isso aí para você pegar também lá no site. Você vai no site e pega lá esses comandos e essas informações que eu estou passando aqui Pronto. Ctrl X Y Enter Agora eu rodo um apt-get-update Boa, já foi. O que nós precisamos fazer agora? Vou dar um clear apt-get-install-nginex Muito bem, foi instalado o Nginx Já a versão Opa, essa versão já é a mais recente Vamos ver qual é a versão Nginx Espaço menos V Já é 1.9.14 Tá certo? E ela já tem suporte ao HTTP 2 Por padrão, o Nginx vem com um arquivo de configuração simples Nós vamos entrar nesse arquivo e vamos editá-lo e vamos colocar um arquivo mais otimizado Pessoal, na internet tem tantos arquivos de otimização para o Nginx. Se você quiser pegar na internet, também fique livre Também pesquise por utilização do Nginx Nginx FastCGI Cache Porque o pulo do gato para trabalhar com o WordPress é utilizar o MicroCache ou FastCGI Cache que você pode configurar no arquivo de, nesse arquivo aqui do Nginx, certo? Então eu vou segurar o Ctrl e apertar o K Vou deletar tudo que tem aqui E vou colar um arquivo aqui otimizado que eu tenho Que é basicamente o arquivo do Easy Engine Só retirei a parte do FastCGI Cache Tá? Copio aqui E colo lá Pronto Ctrl X, Y Enter Nginx menos espaço menos T Para confirmar se está tudo certo Tem uma linha que ele está indicando que está incorreta Que é o NaxSI, o Firewall Vamos lá de novo Não vai ter esse erro no seu, tá? Isso aqui é porque quando eu vou configurar Eu gosto de adicionar esse Firewall Que ele protege o WordPress contra ataques XSS E também ataques de injeção SQL Pronto, coloquei aqui o quadrado na frente Vou salvar de novo o arquivo Vou salvar de novo o arquivo E vou rodar o comando Nginx menos T Para confirmar se o arquivo está configurado corretamente Se a sintaxe está ok E ele retornou que sim Tudo que eu tenho a fazer é reiniciar o meu Nginx E ele estará pronto Pronto, já está aí pronto o Nginx Muito bem gente Esses passos que nós acabamos de seguir Nos possibilitaram instalar o Nginx com suporte HTTP2 Fácil e rápido, não? Muito bem Eu já deveria parar a aula por aqui A aula de número 4 encerra aqui Mas Como foi muito fácil e muito rápido Eu vou em seguida logo dar um bônus para você Vou te dar um bônus A aula de número 5 que começa agora já Junto com a aula de número 4 Eu vou dar para você um script E tudo que você tem a fazer é rodar o comando E ele vai fazer a instalação do PHPFPM Otimizar o PHPIN E instalar o HHVM Tá certo? Nós vamos precisar Tanto do PHPFPM Quanto do HHVM Para a gente rodar com o ISP Config 3.1 Lá na frente Então eu vou pegar aqui o script Script bem básico Mas bem funcional também Tá aqui ele Bom Venho aqui e digito Nano PHP.sh Aperto o Enter Colo o meu script aqui dentro Tá certo? Ctrl X Y Enter Salvei Agora eu vou dar permissão De execução CHMOD mais X PHP.sh E vou executar o meu script . . PHP.sh Vamos ver se dá certo Vamos ver o que ele vai fazer por nós Está executando Está fazendo a coleta das informações para o PHP ser instalado Começou a fazer a instalação Galera e se eu disser para você que eu tenho um script aqui que eu mesmo fiz Para fazer tudo isso Está perguntando aqui se é para adicionar 29.4 MB de espaço no seu disco Só apertar o Y e Enter Eu tenho um script onde é feita toda a instalação desde o começo da aula de número 2 ou 3 onde tem o MariaDB Passando pelo IndianX com HTTP e também com Fast e CGI Cache otimizado para o WordPress HTTP 2 Incluindo o HHVM Incluindo essa otimização do PHP Incluindo a instalação de vários itens de segurança Firewall O ISP Config Tudo o que você tem a fazer Executar esse script Ele faz tudo E lá na frente ele só vai perguntar para você algumas coisas Como Deseja instalar o ISP Config O resto todo o script faz Esse script eu vou disponibilizar ele não nesse curso Mas no curso avançado que eu estou desenvolvendo ainda E você vai ser avisado quando esse curso sair Muito bem, ele já fez a instalação do PHP FPM Já otimizou o PHP IN e do PHP FPM Já também instalou o HHVM Numa instalação normal nós teríamos que executar mais um comando aqui para o HHVM funcionar como Fast CGI Mas como nós vamos trabalhar com ele no ISP Config No novo que saiu agora recentemente Nós não precisamos fazer mais nada Vamos só confirmar qual é a versão do PHP É o PHP 5.6 com Zend OP Cache Tá certo? Vamos verificar se realmente foi otimizado Vou dar um Clear Vamos ver aqui Nano ETC PHP5 FPM PHP.IN Vou dar um CTRL W E vou pesquisar por Memory Limit Tá aí, ele ficou em 96 MB Como eu estava no script Também o Max Input Vars ficou em 3000 Tá exatamente como estava no script Max Input Time 120 E por aí vai Só precisamos de fazer agora mais uma coisinha CTRL X Vamos editar um outro arquivo aqui Deixa eu ver se tinha ele no script Não, não tinha É o nano Barra TC Barra PHP5 Barra FPM Barra pol.d Barra www.conf E nós vamos digitar aqui Um CTRL W Request Underline Terminat Ó Esse parâmetro Ele tem que ficar Igual o Max Input Time Tá Que é o tempo máximo de execução do script Aqui ó Outra dica aqui Matadora Quantidade de arquivos abertos Aumente isso aqui Coloque 131.072 O RLimitCore Vamos colocar um limited Vamos salvar CTRL Y Tudo bem Pra que serve isso aí? É pra auto-tráfego O que você precisa fazer ainda? Nós vamos tirar o limite Da quantidade de arquivos abertos Que vem por padrão no Linux de 1024 Vamos colocar 131.072 E tem Opa Não tem N ali Me desculpe Pronto Tem ainda duas dicas Muito, muito importantes Que são essas aqui ó Nano ETC CCTL Ponto Conf Você tem que otimizar esse arquivo Esse arquivo é fundamental Pra que o seu servidor segure alto tráfego Tá Então eu vou deixar essa tarefa pra você Na internet Tem muita coisa sobre isso Muita informação Você dá uma pesquisada O outro arquivo é esse aqui ó Nano ETC Security Limits Ponto Conf Também determina os limites Tá Pra execução aí do 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 Servidor web Do MySQL ETC Também é muito importante Fazer isso aqui Colocar Tirar Colocar os limites Lá em cima Senão Você pode fazer a configuração Que for E no final Quando tiver um tráfego maior O servidor vai cair Ctrl Z Pra sair Então galera A aula de número 4 e 5 Termina aqui Espero que você tenha aproveitado E Clica aí Pra compartilhar Não tô vendo você compartilhar Desde a aula de número 1 Ainda não vi ninguém compartilhando Me ajude com compartilhamento Curta no vídeo aí E também se lembre O link de afiliado da Voltaer Pra você clicar E criar o seu VPS Valeu e muito obrigado Tchau